Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluso, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Stringer. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanius, o Mileno, porque nós temos que comentar aqui dessa querida personagem que está no Mortal Kombat, o filme também interpretado pela Cici Stringer, que está emprestando o seu rosto aí pra poder viver essa personagem que muitos amam na franquia Mortal Kombat. E nós vimos lá no trailer que ela tem um destino um pouco nebuloso, entendeu? Por conta do rombo que ela tem lá na barriga dela, por conta da Sonya. A gente vai comentar sobre isso, cara, será que ela morreu mesmo, entendeu? Ou tem coisa a mais aí. Tem um tweet do Todd Garner pra gente poder mostrar pra vocês, entre outras coisas que nós vamos comentar aqui. E também percebemos um detalhe bem minucioso lá no trailer que eu achei muito da hora, cara. Isso pode querer dizer mais coisas também. Antes de continuar, você já sabe como é que é o procedimento. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E aproveitando pra poder anunciar aqui o mais novo sorteio pra vocês de uma máscara miniatura do Scorpion na base do Meia Lua. Tá aparecendo aí na tela pra vocês, que foi feita pelo nosso querido amigo Renan Ferraz, que a gente citou aí recentemente num vídeo. Eu vou deixar o Instagram dele aqui no comentário fixado pra vocês, pra conferirem lá o trabalho dele, que ele faz várias impressões 3D dessas máscaras aí. A gente vai começar com a miniatura, mas teremos também máscaras em tamanho real, com a base personalizada do Meia Lua, do Scorpion e do Sub-Zero. Pra poder participar, é só acessar a nossa plataforma roxa lá, o Swift, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e dar o seu sub lá de graça, como sempre, entendeu? Como dissemos aí nos outros vídeos, só vincular ali a Amazon Prime e a sua conta da Twitch e já era. Então vamos lá, meu querido Alanius. Vamos primeiro passar pela postagem aqui do Todd Garner, respondendo uma pessoa aqui, ó. Deixa eu trocar a nossa tela pra que a galera possa ver. Temos aqui no site Screen Rant, entendeu? Que eles soltaram essa notícia aí, incluindo essa resposta do Todd Garner, onde esse cara diz o seguinte, mano. Ele falou que gostou de tudo no filme, que tá tudo no ponto, mas ele não foi convencido ali pelo redesign da Milena, entendeu? Por mais que ele goste da C.C. Stringer, não tá dentro dos padrões que ele queria. Daí ele fala, ó, eu odiei a roupa e onde estão os dentes? Que é uma coisa que tá todo mundo aí questionando realmente, porque ela só tá com a parte da frente dos dentes ali um pouquinho modificados, mas não tem nada de Tarkatânio, aqueles dentes pontiagudos ali, que indicam que ela realmente é mais uma fera do que uma guerreira normal, vamos dizer assim, entendeu? E aí, nosso querido Todd Garner só respondeu isso daqui, né, Alanius, ó. Isso não é tudo pra ela. E acabou indo aqui pro negócio aqui, ó, direto, o Twitch, ó. Cliquei sem querer. E aí, Alanius, o que você pensa sobre isso, meu amigo, depois de ver essa resposta aqui? Bom, à primeira vista, né, a gente vê ali algo que desaponta um pouco. E se isso não é tudo dela, na minha perspectiva, indica duas coisas. Uma, ou ele tá falando que a Milena não é só dente feio e roupa seduzente, né, ela também é personalidade, ela também é habilidade em combate e tal, que são coisas que provavelmente a CC vai mostrar. Ou ele tá falando isso, ou ele tá falando que a gente não viu tudo a respeito desses aspectos que a gente não gostou da Milena. Sim. Então ele falou, ó, o que vocês viram ali não é tudo, tem mais, entendeu? Vocês não viram a boca, né? Vocês viram só um pedacinho. Vocês não viram o negócio completamente desenvolvido ainda, entendeu? Ali foi só uma palhinha que vocês estão tendo, de como é que vai ser a parada, entendeu? Só que no decorrer do filme, pode ter muito mais ali. E eles surpreendam a gente quando o filme for lançado, e a gente vê uma Milena com a bocarra que a gente tá querendo tanto. E um outro ponto que nós temos que mostrar aqui pra galera, deixa eu até voltar a tela novamente aqui, ó. Nós resgatamos esse videozinho aqui dos nossos amigos lá da Galáxia Mortal Kombat, que é uma fanpage do Facebook que eu curto pra caramba, acompanho muito. Os caras fazem um trabalho muito bom, parabéns aí, pessoal. E eles colocaram aquele vídeo da CC Stranger lá, ó, fazendo a preparação pra poder viver a Milena. Tanto nas mãos, quanto na cara ali também, na boca e tudo mais. A gente pode ver aqui, mano, ó, o estágio de preparação dela e tudo mais, ó. Cobriu o rosto dela inteiro pra poder fazer o molde, tanto da boca quanto das garras. Porque a Milena, a gente sabe que no jogo, ela tem as unhas mais compridas e tudo mais, que são garras bastante afiadas que ela pode dilacerar seu oponente. A gente vê nas fatalidades do Mortal, tanto X e na intro do Onze lá também, ela abrindo a barriga do garoto e tal. E olha só na boca dela ali também, ó, tá vendo? Então assim, muito da hora, cara. A gente tem a preparação da personagem aqui, e é uma coisa que eles não mostraram completamente no filme. Porque se a gente ver no frame lá do trailer, que eles mostram a Milena lambendo sai, é possível ver a mão dela normal, cara. Não tem unha, não tem nada, não tem garra. Então assim, sabe quando eles lançaram o trailer do The Last of Us Parte 2 e eles meio que enganaram a gente com coisas ali, fazendo parecer que o Joe estava na história, mas na verdade não estava? Eu acho que eles podem estar indo por esse mesmo caminho aí, pra depois, mais pra frente, talvez no segundo trailer, eles mostrem mais pra gente. Ou então, não, 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 vamos deixar lá pro filme mesmo, que aí a galera vai ver do que a Milena é feita, né, Alaincio? Há essa possibilidade, né? A gente sabe que o trailer tem a intenção de chamar a atenção do público, mas muitas vezes essa questão de contar pra uma direção, né, de gerar aquele suspense. Eu vou dar um exemplo aqui do trailer da Marvel. A Marvel, quando teve o trailer do Vingadores Ultimato, colocou no trailer cenas que não estavam no filme. Inclusive, tem a cena do Hulk correndo lá no meio da galera, e aí quando você vai ver no final, não tem Hulk nenhum ali, entendeu? Na verdade, não foi no Ultimato, né? É, foi no Vingadores Guerra Infinita, porque ali eles colocam uma pá de personagens, inclusive o Hulk, mas na hora do pega pra capar, a gente tem o Hulk Buster. Então, assim, isso é uma prática comum, cara. A gente já viu isso acontecendo em vários filmes, não apenas da Marvel. E aí, cara, nós temos um outro ponto interessante aqui da C.C. Stringer pra poder mostrar pra vocês, ó. Voltando aqui pra tela novamente. Nós temos ela aqui, ó, o design da personagem, lambendo aqui a lâmina, muito legal, fazendo uma referência. A esse momento característico que ela tem dentro dos jogos também, entendeu? E como eu disse, ó, é possível ver aqui que ela não tem garras, mano. Não tem unha comprida, nem nada disso. Que é uma coisa que é bem característica da Milena. E essa boca estourada dela aqui, cara, a gente até comentou em vídeos passados aí, antes da gente analisar um pouco mais, que isso aqui poderia abrir, de alguma forma, no decorrer do filme e tal. Só que aí, Alanios, antes da gente comentar até da possível morte dela, a gente vai falar sobre isso. Olha só um detalhe aqui que mínimo, mínimo, que é legal da gente prestar atenção. Nesses dentes dela que estão aqui, que lembram muito os dentes da Milena do Mortal Kombat X Digas de Passagem, a gente jogou pra caramba esse jogo, mano. Não tem como não lembrar disso daqui, entendeu? Dela lá com aquela boquinha e tudo mais. Mas, vejam que ela tem pequenos dentes acima desses dentes da frente aqui, ó. Ela tem um dentinho aqui pequenininho, tem mais um aqui, tem mais outro aqui. E deve continuar mais pro fundo aqui, cara. É como se eles estivessem sendo retraídos. A Milena poderia ter o controle desses dentes e fazer eles saírem mais quando ela precisa, entende? O Alanios acabou de me mandar aqui, inclusive, um frame um pouco mais pertinho pra vocês identificarem realmente que tem pequenos dentes aqui, parecendo encavalados, nesses dentes aqui, padrão, que estão sendo mostrados pra gente, entendeu? Então, eu acho que isso é muito válido essa ideia aí, né, Alanios? Quando eu vi isso daí, o cara me falou, Alanios, olha isso aqui. Eu falei, caramba, mano. Aí já me veio na cabeça a possibilidade dessas bagaças saírem ali e ela ficar com a bocarra que a gente quer ver. Já me veio a ideia dela estar fazendo disso daí ser só, na verdade, parte. Um outro ponto também, foi uma coisa que a gente até viu, um comentário daquele True Underdog Gaming ao canal, um canal estrangeiro. Sim. Onde ele comenta uma possível alteração no Lorda Milena, onde ela costurou a própria boca pra ficar parecida com a Kitana. Isso seria muito legal. Seria da hora pra caramba essa ideia, mano. E aí, num momento de fúria dela, né, Alanios, os dentes saem pra fora e saem rasgando tudo aqui de novo, entendeu? Eu acho que fica muito da hora isso. Agora, a gente viu que tem mais dente ali na boca, né? Então, a gente não sabe como é que funciona isso daí, se esse bagulho sai, se isso daí, na verdade, é só pra... Um detalhe, né? É, é só um detalhe pra dar mais do aspecto tracatânio, né? Mas aí a gente já viu que os caras já tomaram mais cuidado, não é só os dentizinhos quebrados embaixo ali, né? Tem mais coisinhas ali que a gente não viu. Um ponto positivo pros caras aí, porque se eles quiseram deixar a parada um pouco mais crível, isso daí funciona bem, né? Exatamente, cara. A língua dela tá uma língua normal também, entendeu? E a gente sabe que a Milena tem uma língua tudo menos normal. A língua dela é de bicho mesmo. A gente vê no Mortal Kombat 11, ela lambendo os negócios lá o tempo inteiro, e lambendo a própria mão nas poses de vitória dela. Com base naquele videozinho que a gente viu lá no Galáxia Mortal Kombat, eu acho que eles têm algumas coisas ainda pra poder mostrar pra gente, mas essa questão dos dentinhos aqui me intrigam. dela poder retrair, assim, e fazer os negócios saírem pra fora também quando ela quer. E daí sair rasgando a boca e tal. E essa teoria do True Underdog eu acho muito foda, entende? Eu acho que seria muito louco isso daí. Mas, isto dito, a gente acha que nós veremos sim a Milena Bocarra, entendeu? Que a gente tá tão acostumado ali, com tudo rasgado aqui, os dentão pra fora. Ainda mais depois daquele tweet do Todd Gardner, entendeu? Fiquem calmos, eu acho que a gente vai ver muito mais da Milena nesse sentido ainda. Mas, vamos comentar, Alanios, desse frame aqui agora. Vamos lá pro finalzinho do trailer aqui, ó. Onde nós temos a morte da nossa querida Milena. Aqui já passou, se eu não me engano. E aqui está, Alanios. Nós temos a Milena tomando aquele ataque da nossa querida Sony, já mostramos pra vocês em um vídeo anterior. E esse buraco gigantesco aberto ali na barriga dela. Daí, cara, nós vimos algumas pessoas na comunidade falando, caramba, sério que a Milena já vai morrer? Pá, no filme assim, não vai ter ela mais numa continuação? Calma, galera. A gente já viu, a gente tá careca de saber quem manja da história de Mortal Kombat aí. Vocês, queridos inscritos, que são muito fãs e nós sabemos disso. Sabem bem que Milena não é apenas um único ser, entendeu? Ela tem clones também. O nosso querido Shenzung, o nosso querido Alanios aí, nos seus diversos fracassos lá, na sua falha da genética, entendeu? Foi criando, foi criando, foi criando, tentando aperfeiçoar e fez várias. Tem que agradar o chefe. O que que acontece, mano? A gente tá vendo a Milena aqui tomando um rombo. Isso daqui, conhecendo o Mortal Kombat como conhecemos, é meio difícil de se recuperar de um ferimento tão grave desse. Então, assim, ou a Milena vai ter um outro clone aparecendo ali pra poder substituí-la numa possível sequência do filme, se isso aqui for o final, entendeu? A gente não tá dizendo que isso aqui é o final. Ou então, como o Alanios disse, ela deve ter um fator de recuperação muito bom aí nesse filme, eles devem mudar um pouco o lore. Ou alguém a resgata a tempo suficiente de curá-la, entendeu? Vocês lembram no Mortal Kombat 9 que o Shao Kahn tomou um baita de um murro no meio do peito do Liu Kang? Um soco de fogo que ele tomou depois que ele matou o Kung Lao? Ele tava à beira da morte, o Quan Chi foi lá e conseguiu fazer o Shao Kahn se recuperar? Tá certo que o Shao Kahn é bem mais forte, entendeu? Mas ainda assim, mano, o soco que ele tomou no peito ali, se não fosse o Quan Chi, meus amigos, já era. Então, pode ser o mesmo caso aqui. Alguém a resgate a tempo suficiente de salvá-la. Em resumo, né, o que a gente quer dizer é que pode ser que ela não esteja morta porque com feitiçaria no universo de Mortal Kombat, cara, tudo pode ser possível, né? Nada que uma meia dúzia de alma não resolva ali pra recuperar a barriguinha dela. Então, o ponto é que, apesar do ferimento ser assustador, talvez ela não morra aí. E, se caso essa morrer, a gente já viu, né, que o Shansung tem uma salinha lá que o que não falta é milina. Lá no Flash Pits dele. Exatamente, porque se a Belina morreu no Mortal Kombat X e voltou no 11, o que impede ela de voltar no filme? Pois é, a gente tá ligado que são linhas temporais diferentes, tá, galera? Mas tem essa questão dos clones também que a gente tá mencionando. E um outro ponto, né, Alainos, também, que a gente pode levantar aqui, que pode ser uma possibilidade. Ela tomou esse rombo aqui. Vai que alguém pega ela, recupera ela e tudo mais. E, a partir desse momento aqui, acontecem modificações na personagem e ela fica com a boca zoada, que a gente tá esperando tanto. Se isso aqui não for no final do filme, se for lá pra metade, um pouco mais no início, não sei. Sim, imagina, por exemplo, que ela toma esse tiro, ela já é clone, mas aí, pra ela sobreviver, eles vão lá e fazem alguma coisa com mais sangue de Tarkatânio nela, por exemplo, e aí acaba terminando a mutação. A gente não sabe como é que eles estão planejando mostrar isso pra gente, entendeu? Tem diversas possibilidades que são possíveis, sim, de se pensar. E a gente vai ter que esperar realmente poder saber qual caminho eles vão seguir. Naturalmente, algumas soluções são piores, outras soluções são melhores, né? O caminho que eles vão escolher, a gente não sabe, a gente tá especulando aqui várias possibilidades, porque é difícil acreditar que eles vão dar um spoiler desse no meio do trailer. Eles não vão estragar as surpresas desse jeito, entendeu? Só do Reptile, que fica uma porcaria. A gente ainda vai comentar sobre o Reptile em vídeo, fiquem tranquilos. Mas é isso aí, galera. Com todas essas informações aí, com essas possibilidades, a gente vai ficando por aqui. E agora a gente quer saber de você aí, aquele espectador. O que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou, cara? Você aí, ó. Os dentinhos da Milena ali, se vocês acham que eles podem se retrair no momento que ela quer, o trem abre ali e rasga a boca dela toda. A teoria do True Underdog, dela ter costurado a boca, poder parecer com a Kitana, entendeu? Que é muito da hora também. O que vocês pensam dessa questão da morte dela, de alguém recuperá-la, regenerá-la aí, daí ela terminar a mutação. Ou se um clone já com a bocarra feita daquele jeito vai substituí-la. Qual pra vocês aí é a possibilidade chave, mano? Deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai adorar ver a opinião de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se você dá uma olhada no botão esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! 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 Fumos!